Bom, nós estamos discutindo aqui em São Paulo uma coisa que interessa para todo o país, que é aquelas mudanças todas do código da cidade, da maneira pela qual a cidade está sendo organizada. E aí a gente está preocupado com o meio ambiente, todo mundo está preocupado com o meio ambiente, por isso nós temos aqui um convidado para falar a respeito desse nosso assunto que está aqui conosco. E vamos falar então sobre o momento, está aqui conosco o Heitor Tomazini. O Heitor é conselheiro do Movimento Defenda São Paulo. Heitor, boa noite e obrigado pela gentileza. Bem-vindo, Heitor. Muito obrigado, Eduardo. Heitor, por que toda vez que se faz mudança na legislação de uma grande cidade, nós vamos falar agora de São Paulo, o pessoal ataca a área de Banancial? Não vai ter água. Como é que vai ser? Pois é, Eduardo. Esse é realmente um drama da nossa sociedade, dos nossos políticos, dos nossos governantes. Ao mesmo tempo em que, aproveitando até o gancho dos nossos entrevistados que foram entrevistados aqui, falando da Constituição, que garante, tem uma ordem constitucional que diz que é dever de todos proteger e defender o meio ambiente. Não abre exceção. Então ninguém, nem eu, nem você, nenhum homem público, nenhum prefeito, nenhum governador pode fazer um negócio desse. Então, e sistematicamente as áreas de Mananciais são áreas que têm uma função social de proteção, de produção de água, que é uma garantia da qualidade de vida, garantia da própria vida. A água é um elemento para tudo, para você plantar, para você manter a vida, é ecossistêmica. E é por isso que tem uma garantia constitucional, também de proteção aos corpos d'água, às áreas de proteção de água. Agora, por que eles empurram essa população mais pobre para lá? Porque os terrenos são mais baratos? São. Porque viola a lei e por esse motivo você pega um problema social gigantesco e há um embate. Nós vamos atender o social, vamos atender o ambiental. Como é que é isso? É, um conflito, realmente existe o conflito entre a questão habitacional, né, da garantia da habitação para as pessoas que não têm condições de ter, mas aí é o conflito da questão exatamente dessas áreas de produção de água, que é um outro elemento essencial para todos nós. Então, essa, e o que é que acontece muitas vezes, Elodie, aconteceu nas áreas de Mananciais aqui da cidade de São Paulo, é que houve muito patrocínio de candidatos a políticos que davam kit... De invasão. Isso, que patrocinaram a invasão. Dá um kit invasão para o cidadão? Isso, dava um kit invasão, dava um carrinho lá para o sujeito com areia, com tijolo e falava assim, vai lá, invade aquela área, fica lá, depois você vota em mim, não é? E muitos políticos já foram eleitos com essa massa de manobra, infelizmente. Tem até deputado federal, né? Tem, tem sim, tem deputado federal, tem prefeito, tem de tudo. Quer dizer, então, e não é só aqui na cidade de São Paulo, né, em outras cidades da região metropolitana, é a mesma coisa, essa é uma prática assistencialista, eleitoreira, né? Agora, por que outros terrenos onde esse pessoal poderia ser instalado, o que custa mais caro, é isso? Por esse motivo é mais fácil invadir a área de preservação florestal, de manancial, o que é isso? Esse também, porque se você... o poder público teria que patrocinar uma política habitacional e desapropriar áreas adequadas para esse assentamento, para moradia, né? Só que essa desapropriação onera o poder público. Então, deveria ser uma obrigação das prefeituras, do prefeito, do prefeito Haddad, e da Norte como sociedade, garantir que essas desapropriações de áreas adequadas, que não atacassem outras áreas essenciais, como as áreas de mananciais, nesses locais fossem patrocinados as áreas de assentamento, né, de assentamento populacional. Não nas áreas de mananciais, principalmente nas nossas, atuais, ali da região sul de São Paulo, que já é, já teve todo esse patrocínio histórico dessas invasões irregulares, que acabaram por... e hoje no plano diretor, até trouxe aqui o plano diretor que foi aprovado recentemente, que até considerou aquela área uma área de proteção, uma área de recuperação, uma área de contenção de ocupação. Quer dizer, e toda uma reforma recente também, assim, de menos de 10 anos, de 8, 6 anos, tanto na lei específica da Guarapiranga, quanto na lei específica da Billings. da Billings, justamente para tentar que essas áreas que foram invadidas, elas fossem, assim, readequadas para evitar aquele dano ambiental, aquele dano ocupacional que já teve no passado. Muito bem, então você faz uma política para conter a ocupação, você faz uma política para... você faz uma normatização para conter a ocupação. O plano diretor recente aí já disse que ali é uma área de preservação, uma área de contenção, ao mesmo tempo que as áreas vazias, que hoje são vazias, que não tem ninguém morando, ao poder público agora, o prefeito Haddad e a Câmara dos Vereadores, induzem a uma ocupação, por exemplo, lá no Parque dos Búfalos, que era uma área que era um parque, que era destinada a ser um parque e passou a ser destinada a uma ocupação de 20 mil famílias. Quando devia estar preservada, porque é a área de Banancio. Que é o que ainda resta de bom nessas áreas, você entendeu? Então, se você tem áreas que são o que resta de uma área de Banancio, que é essencial para todos nós, você deveria preservá-la ao máximo e somente ocupar aonde você não traz um prejuízo maior à questão ambiental e aos corpos d'água. Sem dúvida. Vamos ver o que o nosso telespectador e internauta tem em pergunta para você? Por favor, Bárbara. Boa noite, doutor Heitor. A pergunta é da Elígia Almeida, aqui de São Paulo, capital. Ela diz assim, em plena estação de alagamentos, qual o argumento dos vereadores para impermeabilizar ainda mais o solo? Pois é. Essa é outra questão, né? Essa é outra questão. Nós temos uma cidade que foi historicamente impermeabilizada. Saiba que, por exemplo, na área da República, da região do Distrito da República, é 0%. Não tem nada. Nada. Agora, nós demos uma boa colaboração, porque nós tínhamos um jardinzinho na frente de casa e aí nós mandamos para o ladrilhar. Isso, rebaixamos as guias. É, rebaixamos as guias para botar o nosso carro lá dentro. Exatamente. Colocamos um caco de cerâmica ali na porta. Exatamente. Exatamente. Isso acontece com muita frequência e isso faz parte também de um comportamento social. Nós também temos que mudar o nosso, temos que ter uma mudança de comportamento. Mas o poder público não pode ter um comportamento reverso, ou seja, se eu tenho que garantir que haja uma política de desempermeabilização urbana, uma política de tornar o solo mais permeável, ao mesmo tempo eu promovo uma política de ocupação das áreas de mananciais, contrariando todo um conjunto de normas que já existem para a preservação das áreas de mananciais. Quer dizer, não é dizer assim, não, mas a área de mananciais permite que eu faça aquele tipo de ocupação. Não, se nós tivéssemos uma área de mananciais que não tivesse nada ocupado, você até poderia fazer um planejamento para adequadamente. Um plano de manejo. Um plano de manejo. Isso, você fazer um estudo para que você não agride. Agora, se você tem uma área de mananciais já extremamente impactada, a gente sabe que as nossas reservas, tanto a Biringues e a Guarapiranga, já foram assoreadas, perderam braços de represa, estão com uma capacidade de reservação de água menor. A represa Guarapiranga tem uma carga de poluentes tão grande que é a água mais cara do mundo para tratar. É verdade. É por causa de tantos poluentes que tem. É verdade. Se nós temos, se nós sabemos de tudo isso, porque há 40 anos atrás, talvez a gente pudesse dizer, a gente não tivesse os estudos, mas hoje nós temos, hoje nós temos um monte de documentos e estudos que levariam o poder público a tomar decisões corretas. Não dá mais para o poder público tomar decisões erradas. Poder público, eu digo, prefeitura, governador, prefeito Haddad, governador Alckmin, nós temos que dar nome aos bois, né? Esse pessoal tem que pôr a mão na consciência e parar de... Vitor, agora, assim, de uma maneira direta, o que a população pode fazer? Pressionar a Câmara Municipal? Sim, é isso mesmo. Nós temos que pressionar a Câmara Municipal para que esse projeto não seja aprovado nesse momento, num momento político, num momento de um ano eleitoral. Mandar e-mail para vereador. Mandar e-mail para vereador. Dizer que... Porque são muitos os erros que tem esse plano de diretor, ele tem erros estruturais. E a aprovação da lei de zoneamento agora vai potencializar esses erros, porque ela vai, por a prática, digamos assim, um conjunto de equívocos que tem aqui no ponto, especialmente do ponto de vista ambiental. Entendo. Entendeu? Tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E essas coisas ruins, elas serão potencializadas. E, mas o mais grave é que o plano de diretor e a lei de zoneamento deixou de observar o território especificamente. Então, se tivesse observado com critério as áreas de mananciais, não teria proposto o que está propondo. Assim como não teria proposto outras coisas graves em outros locais. Vou ligar para o meu vereador lá. Muito bom. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, tá aí. A gente tem que pressionar a Câmara Municipal? Sim. Tem que pressionar o Congresso Nacional? Sim. Tem que pressionar a Assembleia Legislativa? Sim. Tem que pressionar o vereador? Sim. Porque isso aí faz parte da cidadania. Não é só a gente eleger o pessoal a cada quatro anos e depois, né, o pessoal fica lá, parece que tem um cheque branco. clearly, tem que ser bem 19 segundos.